Temos então o início da nossa carreira aqui, apenas com o animal, o retrato NK, que vai desfilando pra nós aqui e vai fazer, com certeza, buscar um ótimo tempo. Ele também faz parte da classificatória Copa dos Campeões Trotador Machos, então nós vamos conduzindo o Joker Marquinhos Dai. Vem somente ele na pista se apresentando, mas obviamente buscando fazer um ótimo tempo na classificatória da grande disputa final da Copa dos Campeões. Aí está um belíssimo exemplar, filho de Mister e Foto em revelação, retrato NK, sem sombra de dúvidas, um dos maiores fenômenos do trote brasileiro. Mais uma vez. Ah, lembrando mais uma vez, meus queridos amigos, a gente está tendo uns probleminhas referente à queda da internet, da transmissão, devido aqui ao sinal da nossa internet, mas já foi restabelecido. Peço mais uma vez a gentileza da atenção de vocês e já agradecendo mais uma vez também a atenção de todos para com a nossa transmissão. Lembrando aí que nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e nós estamos em pista com o animal Retrato NK. Filha de Mister e Foto em revelação, um excelente animal, um animal extraordinário, que é recordista, um cavalo que vem escrevendo a sua história dentro do cenário nacional. Estava aí contornando agora a curva da rodovia, antecedendo os metros finais. Retrato NK, conduzido pelo joque Marquinhos Dai, o retrato que foi eleito o melhor cavalo, trotador, salvo engano, numa categoria dos melhores do ano de 2022. Lembrando que teremos também o melhores do ano da BCCT 2023, onde todos esses joques e os animais participantes já estão contando pontos para o melhor do ano 2023. Finalizando então aí a sua passada, joque Marquinhos Dai com o animal Retrato NK, a fera voando baixo no Sociedade Paulista de Trote.